Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Sebastián Baez X Stefanos Tsitsipas, Madrid ATP 1 de 5 de 2023. O confronto entre Sebastián Baez e Stefanos Tsitsipas será nesta segunda-feira, 1º de maio, em partida válida pela 32ª rodada do ATP Madrid em sua versão 2023 grande final, o grego número 5 do mundo, Stefanos Tsitsipas, chega a Madrid, como um dos favoritos ao título desta edição. O seu segundo obstáculo esta semana, é o argentino Sebastián Baez. O jogo está marcado, para começar às 15.0 ZT em primeiro lugar, Sebastián Baez ocupa actualmente o 31 ordinal masculino lugar do ranking ATP depois de alcançar um melhor resultado da carreira como número 30 do mundo em abril de 2023. O jovem tenista argentino, de apenas 22 anos, ainda busca seu terceiro título relevante no circuito, desde que se profissionalizou em meados de 2018 e pela última vez nesta temporada, conquistou um título altamente competição relevante, onde levantou o troféu Contri Natal ao triunfar no ATP 250 em Córdoba. Esta semana teve mais dificuldades do que o esperado, o seu favoritismo contra o confirmado americano Marcos Girón na sua estreia no ATP Masters 1000 em Madrid. No entanto, ele conquistou o triunfo de retorno depois de perder o primeiro sete por 3 a 6, e vencer os dois últimos em setes divididos de 6 a 3 e 6 a 4. Por outro lado, Stefanos Tsitsipas ocupa atualmente a quinta posição no ranking. Ranking ATP depois de alcançar o melhor resultado da carreira em agosto de 2021, onde ficou em terceiro lugar no mundo. Antes de analisar a estreia do grego nesta semana, vale relembrar as atuações do grego nos gramados do Saibro nesta temporada. Depois de perder o reinado em Monte Carlo por ser o atual campeão do torneio e eliminado nas quartas de final da edição de 2023, o tenista fez sua melhor campanha neste piso na semana seguinte ao chegar à grande final do ATP 500 em Barcelona, onde acabou derrotado por Carlos Alcaraz. Nesta semana, ele fez sua estreia no ATP Masters 1000 em Madrid contra o austríaco Dominique Thiem, e mostrou grande resiliência ao perder o primeiro sete por 3 traços 6, e vencer os.